Música 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 Fiz uma morena, porta-lívio, chão-foranda, carna, carna, cana, 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 sabor do seu sofrão Música Morena, tropicana, eu quero o seu sabor Oh, 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 com a arena tá ficando, eu quero seu sabor Oh, 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 com a arena tá ficando, eu quero seu sabor Oh, 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 com a arena tá ficando, eu quero seu sabor Oh, 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 com a arena tá ficando